Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Arte Moeda Gente, estamos de volta com os vídeos longos Toda semana um vídeo longo E vários vídeos curtos durante a semana com dicas super tops Hoje eu vou trazer para vocês como fazer uma corrente Cartier Mesmo você tendo pouco material e acertar o peso Aqui eu tenho 25 gramas E a corrente vai sair com 25 Mas você precisa de um pouquinho de excesso de material Aqui eu ainda vou acrescentar 2 gramas na hora de fazer o fecho Mas para eu fazer o fio da corrente já dá para fazer É até bom que vocês vão acompanhar Eu vou laminar isso aqui no fio quadrado Vou achatar até dar 1,80m Que a corrente vai ser com 60cm A gente vai jogar três vezes o tamanho Achar uma bitola padronizada aí Para ficar legal E eu vou explicando ali enquanto a gente vai fazendo Apareceu o serviço de prata E eu vou mostrar para vocês aí, beleza? É isso aí galera Galera É muito importante vocês acompanharem o vídeo todo Deixar o like, compartilhar Porque aí você me anima a fazer mais vídeos Porque se o canal estiver parado Vou fazer vídeo lá para o Valadas na pesca Eu vou rachar fora e eu vou pescar Esse vídeo aqui é para ajudar vocês Então, já que eu estou ajudando Vocês me ajudam também, entendeu? É isso aí Aqui a gente vai laminar Essa barrinha de prata Não vou olhar a medida Não vou nem pegar no paquim Nem nada A única coisa que eu vou precisar É de um fio de 1,80m Porque a corrente vai ser com 60cm Então aqui vai ser na dureza mesmo Vou laminar Na parte quadrada aqui É da aproximadamente aí Um metro Um metro é legal Deixei aqui a barra Quadradinha com um metro Né? Eu vou Dar for para amaciar um pouco a prata E vou achatar no meio aqui Onde fica a chapa E vou achatando até dar um metro e oitenta Essa corrente É bom você acompanhar o vídeo todo Vai ser feito em duas partes Esse vídeo, tá? Eu vou acompanhar tudo E ficar aguardando o próximo vídeo Nessa semana eu ainda vou fazer dois vídeos, viu? Vai ser um hoje E o outro amanhã Porque Eu não dou conta de fazer isso aqui o dia todo Então eu tenho que estar atendendo os outros, né? Então não vai dar para sair Vai sair o vídeo todo Mas eu vou fazer de um jeito Que vai ficar fácil o acabamento Sem você precisar ficar se matando aí na lixa E aí, galerão No caso desse laminador Que eu passei o segundo fio Depois da chapa Tá dando um metro Qual é preciso? Não vou medir espessura de fio Nem nada não Para vocês fazerem aí No jeito Pegar sem de fazer Agora que eu vou enrolar Vou dar fogo E vou achatar Queria também, gente Pedir desculpa aí Que mais de um mês, né? Sem postar vídeo Tá precisando descansar Entrei em férias Comecei um projeto novo Que é um canal de pescaria Valadares da Pesca Caso você tenha interesse, né? Canalzinho legal Eu mexo também com caixa d'água O queijo em caixa d'água Aqui no quintal, né? Mas agora eu vou voltar Focado Nas joias De moeda antiga De prata, ouro Tá? Vídeo que vai ser completinho Vai ter muito macete Então fica ligadinho Beleza? Agora aqui, gente Vai dar um fogo Com cuidado Porque a prata, gente Ela derrete Tá? Não é igual a moeda A moeda você vai dar fogo nela Ela não vai derreter fácil, não Agora a prata aqui Se você vacilar Além dela poder quebrar Aqui com a têmpera, né? Ela pode estar fundindo Um pedaço também Lembrando Essa prata que eu estou usando Aqui é uma prata 925 Tá? A prata do cliente Não é uma prata ligada Do zero Gente, o canal Arte Moeda Foi um canal feito Pra estar ajudando você aí Que é aprendiz, né? Tá começando a profissão Lembrando que Eu já sou profissional Há bom tempo Mas não sou perfeito, né? Aceito crítica, tá bom? Mas o canal tá aqui Pra ajudar você aí Que tá querendo Aprender a fabricar joias Principalmente Em moeda antiga Hoje eu tô fazendo aí Um cordão Cartier De prata É só um vídeo Em duas partes Tá? Ideia aí Do nosso amigo Letier De Grava Tá aí Queria mandar um abraço Pra ele Ele teve essa dúvida Como fazer Pra acertar o peso Da corrente Tem gente que ensina Um monte de fórmula Mas Desse jeito aqui Vocês vão pegar A senha fácil Vê o vídeo Uma ou duas vezes Compartilha Assiste o vídeo Todinho Que aí vai dar um sinal Pro YouTube Que eu voltei a fazer Os vídeos com frequência Viu gente E também Muita dica aí Nos shorts YouTube shorts Mais de um vídeo Por semana Eu sempre vou estar Trazendo aí pra vocês Ô gente Eu sei que vai ter gente Curiosa aí Ah mas como você sabe Que eu ainda é um metro Meu palmo é 25 centímetros Então são quatro palmos E eu vou laminar Aqui eu vou apertar A chapa Aos poucos Não é pra fazer de uma vez Vou laminar aos poucos Até chegar um metro e oitenta Ah mas como você vai fazer Pra achar essa medida Um metro e oitenta Gente muito fácil A minha altura É um metro e oitenta Vou fazer aqui Da minha altura Não tem muito mistério Né Eu sei que não tem Ferramenta de medida Nenhuma Você vai conseguir fazer Essa corrente aqui Fácil Fácil É lógico que a gente Pode marcar aqui Na banca Também né gente É um Uma fita meia Fica mais fácil 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu proposto que eu tenho uma técnica aqui para desentortar esse fio fácil, fácil. Eu sei que muitos de vocês aí que estão aprendendo não tem o controle do laminador, né? Aí acontece que o fio está todo torto, não sei o que e tal. Atrapalha aí na hora do ar, fica bonitinho. A gente vai enrolar novamente e dar um outro fogo para deixar a peça bem macia. Aí galera, essa aqui é a dica fatal do vídeo, tá? O fio está torto, dei fogo nele. Agora, eu estou filmando com a mão e estou puxando com a outra. Como é prata, é muito macio. Puxar devagar, tá? Dependendo aí da qualidade da sua prata. Ela vai ser uma prata ou mais dura ou uma prata mais macia. Aqui você vai esticar o material e vai tirar as imperfeições, entendeu? Só esse vídeo aqui já vale o like, gente, tá? Isso aqui é um vídeo fazer para os shorts. Vocês estão ganhando ele aí no vídeo longo, né? A gente está com o fio esticadinho, né? Eu sei que alguns de vocês aí não vai conseguir laminar ele perfeito, vai dar alguma escama. Não é o caso aqui, tá? Mas isso aqui já ajuda você, ó. Para não ter que ficar lixando a corrente depois de pronta. Com o rolinho, a gente vai lixar aqui o fio todo. É muito mais fácil do que lixar a corrente depois de pronta, tá? Que depois na corrente a gente vai lixar só a solda. Eu vejo aí muitos serviços, gente. Pessoa que vende um atacado. A peça, a solda está toda sem lixar. Fica ridículo. Fica ridículo. Fica um serviço muito mal feito, tá? Então, gente, isso aqui é um caprichinho aí, ó. Só esse capricho aqui já vale 10 likes. 10 likes é um compartilhamento, né? Então, é isso aí, galera. Primeira parte, tá? Eu vou atender um pessoal aqui agora. Segunda parte eu trago amanhã para vocês, tá bom? Valeu. Tamo junto.